O policial é atingido por ficar encurralado. Os bandidos encurralam o policial e ele foge. Olha só que situação, gente. Vamos lá. O policial militar tenta escapar dos tiros, disparados por criminosos. Durante a fuga, ele chega a largar a própria arma no caminho. Depois, desaparece entre as casas. Uma cena de guerra que causaria espanto, mas que parece não ter comovido os moradores que aparecem no vídeo. Do campo de futebol, eles torcem contra o PM, que era alvo de tiros. O policial foi baleado de raspão na perna esquerda. Repare que nesse outro vídeo, ele aparece ferido, sendo socorrido por um colega de farda. O confronto começou na rua Visconde de Niterói, no acesso ao Morro da Mangueira, na zona norte do Rio. Segundo a corporação, policiais da Coordenadoria de Polícia Pacificadora foram acionados para uma ocorrência no Hospital da Pestalozzi. Os agentes vieram até o hospital e checaram a denúncia de dano ao patrimônio. Quando chegaram no local, eles conseguiram prender o criminoso. Só que o homem fugiu em direção ao interior da comunidade. Foi nesse momento que os traficantes começaram a atirar em represália à operação policial. O militar foi socorrido e levado para o Hospital Central da Polícia Militar, na região do Estácio. Na foto, a vítima aparece sendo atendida na enfermaria e fora de perigo. O criminoso ainda não foi localizado. As imagens que mostram a luta do policial pela sobrevivência viralizaram nas redes sociais. Para este especialista, o fato de algumas pessoas torcerem contra o PM caracteriza uma inversão de valores. Fica nítida a desvalorização da vida e dos princípios éticos e morais. E esta inversão de valores pode ter consequências muito graves. Uma vez que estamos falando de um ser humano, um policial militar que tem a nobre função de proteger o cidadão, atuando na prevenção dos crimes.